Rapaziada, até o momento que eu tô gravando o vídeo, tá 1x0 pro Vitória, vou mostrar o momento exato do gol com a narração do Léo Santiago, beleza? Então deixa seu like, se inscreve no canal e ative também as notificações, crédito desse vídeo vai lá pro canto rubio negro. Dito isso, bora pro vídeo! É Fidel, é sobre o gol! É Furança! Gol! Gol! Do Vitória! É Pivara! Pra abrir o placar, finalmente, tava martelando o Vitória, hein? Tava martelando, 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 até que chegou no gol, Santiago Trelles! A capivara colombiana é foda demais, não tem jeito! Pegando o rebote depois da finalização do Osvaldo, Santiago Trelles dentro da área pra empurrar pro fundo da... É Trelles, é Trelles, a capivara! 1x0 pra nós! Deixa o like que se inscreve, rapaziada! Rebote, praticamente... Praticamente não! Sem goleiro e conseguiu deixar sua marca! Trelles pra abrir o placar pra cima da Jacu e Pense, Léo! Boa jogada pelo lado direito, o Raelan não foi pela profundidade, o Raelan costurou por dentro, achou o Osvaldo, que tava meio de costas, mas já girou batendo, o goleiro rebateu, eu até olhei pro Bandeirinha na hora, por isso que eu demorei de comemorar, mas o goleiro rebateu pra Trelles, que até escorregou, bateu de canhota, gol vazio, 1x0 Vitória, resultado mais do que merecido, pelo que via sendo o jogo, Vitória já podia ter feito 1x0 há muito tempo, e o destaque, mais uma vez, pra o nosso lateral direito, muito bem quinta-feira, e agora mais uma vez participa, direitinho. Direitamente de um lance de gol, bom chute de Osvaldo no cantinho, rodelo do rebote, Trelles muito bem posicionado, mas Raelan muito bem, mais uma vez. É isso aí rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? O seu comentário também. Forte abraço, vamos Leão!